Estamos aqui no 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Criciúma, mais uma vez, dessa vez, para tirar a dúvida do telespectador. Muitos estão mandando mensagens, mandando os vídeos de fogo em vegetação. E como proceder? Como acontece? Deixa que essas dúvidas nós vamos tirar agora com o Tenente Favre, mais uma vez aqui, Tenente, mais lógico, para tirar a dúvida da população, né? Esses incêndios em vegetação, geralmente, ocorrem como? Bom, incêndio em vegetação, a sua maioria é causado por ação humana, seja ela direta ou indireta. Ação humana indireta é quando o elemento, a pessoa, tem a intenção de realmente chatear fogo em um determinado local para finalidades diversas. Pode ser para limpar o terreno, pode ser para fazer plantio, enfim. E ação humana indireta é aquela quando o indivíduo não tem a intenção de causar um incêndio, mas por colocar fogo em um pequeno local, aquele fogo pode sair do controle por diversos fatores, né? Por exemplo, uma mudança de vento pode fazer com que o fogo perca o controle e se torne um incêndio. Então, é outro motivo que pode ocorrer o incêndio florestal, o incêndio de vegetação. Hoje, o Corpo de Bombeiros lida com muito essa questão do fogo e vegetação, né? São vários focos de incêndio, às vezes, diariamente acontece muito, então é um grande trabalho hoje para o Corpo de Bombeiros. Sempre que a gente tem um período de estiagem um pouco mais prolongado, a gente acaba tendo um aumento significativo no número de focos, no número de chamados para combate a incêndio florestal ou combate a incêndio em vegetação. A gente vem notando que esse mês de agosto tem sido bastante seco, tem chovido pouco. E isso acaba favorecendo as queimadas e a ação das pessoas que fazem esse tipo de ação. Para quem está em casa, está nos assistindo, prevenção, como funciona? A primeira atitude, a mais importante, é justamente não colocar fogo em nenhum tipo de vegetação, em terreno baldio, para fazer limpeza de terreno. Inclusive, até foi decretado, via decreto presidencial, que está proibido esse tipo de ação, até mesmo as que antes eram autorizadas. Então, é contra a lei, a pessoa pode sofrer algumas sanções, multa, pode ser inclusive até presa, se tiver esse ato. E se, porventura, uma pessoa observar alguém fazendo esse ato, que denuncie para os órgãos competentes, pode ser polícia militar, fundação do meio ambiente, órgãos municipais, estaduais ou federais. E também a questão de chamar o corpo de bombeiros para atuar, para apagar esse incêndio florestal, ligando o telefone 193.